Você sabia que existe harmonização de bumbum? Porque da cara a gente ouve sempre, né? Mas sabia que tem gente que harmoniza o popô, o pandeiro, o derriere, aquela parte ali mesmo que a gente fala? Pois é, vai descobrir agora, porque Tati Minerato harmonizou o dela. Será que tem antes e depois? Roda pra gente ver. Pessoal do TV Fama, olha só, carnaval na área, menos de um mês e Tati Minerato já se jogando na Porto da Pedra. Tá tudo pronto? Quase tudo pronto, quase tudo. Só os últimos ajustes, os últimos detalhes da fantasia. Mas já tá com samba em reto, na ponta da língua, samba no pé, já tá afiado. A gente quer saber logo de fantasia. Dá um spoiler pra gente, como é que a gente vai ver Tati na Avenida? Olha, acabei de comentar da minha fantasia aqui com o meu pessoal, com meus amigos. Gente, eu fui fazer a penúltima prova agora essa semana e tá realmente, tá incrível, incrível. Muito linda, tô apaixonada, mas não quero dar spoiler. Mas já vi muito ousada, menos ousada. O que é que você pode dizer sobre isso? Bem mais ousada do que o ano passado. E se o samba no pé tá ok e o samba em reto na ponta da língua também, como será que está o corpo de Tati? É ainda no processo, mas desde o final do ano passado, já passei com o médico endocrinologista. Já tá tudo alinhado, já pedi pro personal dar aquela gabrichada no bumbum, nas pernas, melhorar o condicionamento físico, que é muito importante. Explica aí, em resumo, o que foi que aconteceu com o teu bumbum pra você fazer essa harmonização e na sequência já falar pra gente o que é essa harmonização no bumbum. É, 2020 pra mim foi um ano muito, muito difícil. Eu acho que foi a pior coisa que me aconteceu, sem dúvida alguma, na minha vida toda. Eu passei muitos problemas, né, com esse problema que eu tive. Foi uma limpospiração muito mal sucedida. Quase um mês internada, mas todo o processo mesmo de... Pra eu me curar, demorou mais de um ano. Hoje tá bem de saúde. Graças a Deus, tô 100%, muito bem de saúde. Eu tava quase entrando em depressão. Parece uma besteira, mas assim, eu sou ainda muito jovem. Então, mexer com o físico, com todo... Com toda a minha autoestima, assim, mexeu demais comigo. Isso me deixou... Fala qualquer psicológico. ...balada, me deixou muito abalada. A gente fala em harmonização, todo mundo vai. Harmonização facial, mas do bumbum, como é que foi feito? Nem eu sabia, nem eu sabia, mas isso é possível. Não tem corte, não tem nada. É um procedimento, assim, um pouquinho invasivo, porque é através de seringas. Mas, assim, é muito tranquilo mesmo. Em torno de 30 minutos o procedimento, o duro procedimento. E você já sai andando, já sai bem. Só precisa ficar um pouquinho em repouso, alguns dias, mas já fica perfeito. Tá satisfeita com o bumbum? Muito satisfeita. Vocês vão poder conferir na avenida todo esse bumbum harmonizado. J鉄o? E aí Até a próxima. Tchau. E aí